Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa quinta-feira, 11 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 28, que diz assim, Engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito. Dos necessitados. Permita-me ler o verso seguinte, que não vai fazer parte da pregação de hoje, mas é de grande importância, para a compreensão do que Jeremias queria comunicar àquela geração. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Qual nação? que não defendia a causa dos órfãos para que ela prosperasse, que não defendia o direito dos necessitados e que só se empanturrava de comida. engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. Tudo o que eles sabem é consumir e manter uma relação hedonista com a fé. Então, aquela era uma geração que havia recebido muito da parte de Deus. Porém, a sua prosperidade não havia conduzido aquela sociedade a um compromisso radical com a justiça. Vamos às marcas, portanto, daquela igreja, daquela sociedade, do Israel dos dias de Jesus. Em primeiro lugar, tratava-se de uma sociedade que havia abusado das bênçãos recebidas por meio do cuidado providencial de Deus. Jeremias declara, permita-me repetir, engordaram, ficaram estufados. Nós estamos aqui, portanto, diante de uma imagem de gente religiosa lidando de modo desmedido. Oh, meu Deus, desequilibrado, é falto de domínio próprio com as bênçãos temporais de Deus, com as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, no aqui e agora da nossa existência, nesse mundo. Elas engordaram. É claro que isso aqui é símbolo do acúmulo de riqueza. Quer dizer, é símbolo de um uso desequilibrado com as bênçãos de Deus, a ponto dessas bênçãos se transformarem em ídolos na nossa vida. Ídolos que nos escravizam, ídolos que nos deformam. Ídolos que roubam de nós a saúde, que nos consomem. Ele diz, então, que aquela geração havia abusado dessas bênçãos temporais e que se tornara desenfreada. Jeremias declara que não há limite para as suas maldades. Então, tratava-se de uma sociedade profundamente hedonista, que simplesmente via a Deus como um Deus tão somente comprometido em satisfazer os desejos do povo. Quer dizer, o pacto consistia em um povo orar, apresentar suas necessidades a Deus e Deus atender os seus desejos. E assim, portanto, lidando sem o mínimo temor com a revelação que Deus havia feito do seu caráter na sua palavra, que o apresentava como Deus, amante da justiça, e que chamava o seu povo para usar daquelas bênçãos recebidas, visando ser na terra uma referência de compromisso com a justiça e com o direito para as demais nações do mundo. Esse era o sonho de Deus para o seu povo. Jeremias olha para tudo aquilo e diz, tal não se cumpriu. O que tudo que eu vejo é um povo que engordou, estufado e sem limite para a prática da sua maldade. E ele prossegue dizendo, um povo que se esqueceu dos vulneráveis. Ele diz, não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere. Havia a causa dos órfãos. Aquilo que dizia respeito aos direitos dos órfãos. Os órfãos, na Bíblia, são o símbolo de seres humanos que se encontram em estado de vulnerabilidade. Aqueles que são vistos por Deus como sem proteção, que carecem do amparo da sociedade, em especial da igreja, de modo que sejam protegidos a fim de que sua vida floresça. Jeremias olha para o povo e diz o seguinte, na nossa sociedade, a causa dos órfãos não é julgada. Ela não prospera. Tudo que vocês pensam é comer e beber. Vocês estão estufados. Sua relação com o Criador é basicamente utilitarista. Vocês não usam dessas bênçãos para que elas cumpram a sua finalidade, que é a de fortalecer seus corpos de modo que eles sejam usados, visando a promoção da justiça e do direito. E, por fim, Jeremias declara que eles haviam abandonado o necessitado. Nem defendem o direito do necessitado. Então, havia o direito do necessitado. Aqui ele está falando daquele que carecia do suprimento das suas necessidades básicas, ou seja, aqueles que não conseguiam atender as suas necessidades básicas de sobrevivência. Então, Jeremias declara o seguinte, percebe-se aos olhos de Deus que esses necessitados têm direitos inalienáveis, porque foram feitos a imagem e semelhança de Deus. E vocês não defendem esses direitos. Ou vocês não defendem o direito do necessitado. Meu Deus do céu! Que declaração! Olha, permita-me, diante disso tudo, fazer algumas perguntas. Vamos parar para pensar. Nós acabamos de ouvir o profeta. Vocês abusaram das bênçãos temporais? Estão estufados? Vocês são utilitaristas? A maldade de vocês é desenfreada? Vocês não têm limites? Vocês acham que Deus está aí só para bancar a felicidade de vocês? Ou seja, satisfazer os seus interesses egoístas? Vocês se esqueceram dos vulneráveis? Vocês abandonaram os necessitados? Essa é a mensagem do profeta. Vamos agora responder algumas perguntas à luz do que vemos no Brasil. Eu indago. Não vemos aqui, nessa passagem, um soco na boca do estômago da teologia da prosperidade? Aqui está o profeta dizendo que prosperidade é essa que só serve para vocês engordarem e não compartilharem nada. Vocês estão obesos, vocês ficaram estufados, não há limite para as suas maldades. Simplesmente o profeta está dizendo que nós devemos nos relacionar de modo comedido com as bênçãos dessa vida. Que elas não devem nos escravizar, repito, não devem nos deformar, não devem se tornar ídolos. na nossa vida. E que elas devem ser usadas por nós. Quer dizer, elas devem ser vistas por nós como meios de viabilização da nossa santificação. Como o sustento da chama do nosso corpo, da nossa energia, a fim de que, com todo o nosso ser, sirvamos a Deus nesse planeta de injustiça. Segunda pergunta. Eu indago. A igreja não pode tornar-se hedonista? É possível que um pastor olhe para uma sociedade, faça uma análise do mercado, identifique o que as pessoas querem ouvir e faça uma adaptação, consequentemente, da sua mensagem àquilo que as pessoas querem escutar e assim, portanto, plantando pelo país, espalhando pela nação, igrejas hedonistas que vivem para engordar sem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Faço uma terceira pergunta. Onde no nosso país encontramos uma profecia como essa? Sim, me mostre um pregador que você tenha ouvido nos últimos meses e que tenha se dirigido aos evangélicos brasileiros nesses termos. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere e nem defendem o direito dos necessitados. Você ouve essa pregação por aí? esse é o conteúdo da mensagem que encontramos nos nossos púlpitos. Essa é a nossa agenda política. É isso que nos perturba. O que nós temos a falar sobre os órfãos e os necessitados no nosso país? Nós os identificamos e o que dizer sobre os órfãos e necessitados que são membros das nossas igrejas? a distribuição de riqueza entre nós? Dividimos o pão com os nossos irmãos? Então, eu concluo com uma outra pergunta. Há vulneráveis e necessitados dentro e fora da igreja? aqui está o profeta dizendo não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere nem defendem o direito dos necessitados. Há brasileiros que se encontram brasileiros cristãos e não cristãos que se encontram em estado de vulnerabilidade privação e exclusão. o pão chega à sua mesa para que? Qual é o objetivo de Deus ao vestir a você e a mim? Ao nos dar casa emprego instrução bíblia espírito santo uma consciência que Deus não permita que abusemos no nosso país das bênçãos recebidas que a nossa maldade não se torne desenfreada pelo contrário sejamos ricos em boas obras de modo que todos no país sejam forçados a nos ver porque não se pode esconder uma cidade edificada no monte da mesma maneira não pode permanecer oculta a vida de um cristão que encarna a vida de Cristo que não nos esqueçamos dos vulneráveis são milhões milhões de famintos de desempregados de trabalhadores informais milhões de invisíveis sociais dedicados a tarefas repetitivas em ambientes insalubres milhões de órfãos milhões de enlutados milhões de enfermos meu Deus milhões de famílias que convivem diariamente com ameaça do desemprego e da fome milhares de lares é enlutados em razão da perda de entes queridos por homicídio meu Deus meu Deus para onde nós olhamos nos deparamos com gente em estado de privação exclusão e vulnerabilidade eu termino essa mensagem pedindo a Deus que o que o profeta proferiu para o Israel do seu tempo não tem que ser ouvido por mim não tem que ser ouvido por você mas ouvido de modo a ser aplicado na nossa vida de modo que esse seja o veredito de Deus é claro que num certo sentido nós temos que ouvir olhar para isso e tremer e dizer o seguinte não não quero que essa seja descrição da minha vida agora que sejamos o oposto disso tudo a fim dessas perguntas não terem que ser aplicadas a você e a mim deixaria eu de castigar estas coisas diz o senhor ou elas não são dignas de castigo ignorar o órfão fazer pouco caso da fome do que carece de pão quer dizer do drama do necessitado como é que Deus olha para quem está como diz o profeta estufado no mundo de gente faminta não deveria eu me vingar de uma nação como esta reformulando a pergunta teria eu que estar presente pelo meu espírito em cultos nos quais homens e mulheres em meu nome levantam mãos sujas de sangue vamos orar Pai Santo nós temos nos exposto ao importante exercício de ouvirmos uma mensagem de lermos um livro de procurarmos entender a pregação de um profeta do antigo testamento que é muito contundente senhor em nome de Jesus somos seus filhos somos de Jesus fomos justificados pela graça mediante a fé mas nem por isso senhor nós queremos deixar de ouvir essa mensagem de modo que ela seja usada por ti para forjar o caráter de Cristo em nós ajuda-nos senhor a afirmarmos até o fim que a salvação é gratuita mas que a graça que ao mesmo tempo nos salva da punição do pecado é a graça que nos salva do pecado e desse pecado é feio senhor não defender o direito do necessitado tratar com indiferença o estado de vulnerabilidade dos órfãos senhor daqueles que são representados pelo órfão eis-nos aqui senhor envia-nos a nós para o cumprimento da missão integral senhor no nosso país em nome de Jesus senhor com perdão dos nossos pecados amém amém gente querida eu vou continuar nessa batida acreditando que é meu dever é expor o livro do profeta Jeremias diante de tudo que eu vejo na nossa nação pessoas estão me dizendo Antônio impressionante como a mensagem de Jeremias é aplicável a realidade das igrejas do nosso país eu estou certo disso e vou continuar nessa tarefa contando com a sua oração contando com a sua súplica para que Deus me sustente aí na ponta tá bom olha palavra plena ele é postado por mim de segunda a sexta às sete horas da manhã e nas tardes final de tarde de terça e quinta tem um curso de teologia que eu estou ministrando terça às dezoito e melhor eu falei terça e quarta terça e quinta terça às dezoito e quinta-feira às dezoito horas e durante a semana artigos e vídeos menores e tal e agora virá uma produção de vídeos pequenos vídeos de um minuto um minuto e meio tem uma equipe aí trabalhando para tirar trechos de pregações minhas e lançar aí nas redes sociais no tal do rios é aquilo alguém já disse que o artista tem que ir onde o povo está as pessoas estão consumindo esse tipo de coisa eu vou estar oferecendo mas sem abrir mão desse trabalho expositivo sabe que é árduo que é penoso que exige tempo mas é inevitável quer dizer é condição indispensável para termos uma igreja madura gostaria de pedir para que você me ajudasse a manter o programa palavra plena tá bom você pode enviar a sua oferta para esse pix palavraplena arroba gmail ponto com ou se tornar membro do meu canal isso vai ajudar enormemente palavra plena não recebe ajuda de nenhuma instituição evangélica ele é mantido com as ofertas que são enviadas pelos irmãos que me acompanham eu simplesmente ofereço tudo isso de graça agora é claro que tem um custo e quem puder ajudar tá de bom quer dizer seria ótimo tá bom vai ajudar um bocado é isso que Deus o abençoe o Bade e até o próximo palavra plena